E ontem o tempo fechou aqui na região, né gente? Foi no fim da tarde, o céu escureceu total e a chuva veio. Em Presidente Prudente já tinha tempo que não ocorria uma virada como essa e assustou os moradores. As nuvens carregadas dominaram o céu prudentino. Trazidas pelo vento forte, encobriram boa parte do visual. E pra onde quer que se olhava, o dia claro escureceu. A meteorologia já previa uma frente fria que viria acompanhada de chuva e ela caiu. Mais intensa em alguns pontos, mas por alguns minutos apenas, deixando ao final a neblina, que dominou sobre o topo dos prédios.